A França estendeu para o norte do país o nível de alerta máximo para a possibilidade de atentados. As medidas para reforçar a vigilância e segurança são aplicadas desde quarta-feira na região da capital Paris, por causa do ataque ao semanário satírico Charles Bidou. Além dos sete detidos até agora por possível ligação com o atentado que matou 12 pessoas, entre elas cartunistas de renome, a polícia busca os dois principais suspeitos do massacre. Eles são irmãos. Um é apontado pelo governo como jihadista. Ambos teriam sido vistos armados em um carro num posto de gasolina na área de Picardia. Unidades de elite das forças de ordem estão mobilizadas. O cerco às proximidades já dura horas.